Hoje é dia 24 de fevereiro de 2024, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estamos em Belo Horizonte, aqui na Escola Belo Horizonte, em dois dias aqui, no seminário sobre o plebiscito popular contra a privatização das empresas estatais em Minas Gerais. E estou aqui com a professora Andréia Oliveira, que beleza encontrar você aqui. Bom dia, Brasil! Bom dia a todos os trabalhadores na luta contra a privatização das estatais. Meu nome é Andréia, sou socióloga, sou educadora popular e seguimos Paulo Freire. Atualmente desenvolvo uma arte, inclusive, Freire, gostaria de apresentar para você e para a comunidade o meu trabalho comunitário, coletivo, feito com a comunidade de arte de mosaicos. É aquela lá? Exatamente, vamos trabalhar. Então vamos lá. Doutora Andréia, essa maravilha aqui que você fez arte a partir das carteiras de sala de aula? Exatamente, Freire, veja só, todas as carteiras eram sendo descartadas, nós recuperamos, trabalhamos com vidro reciclado, a tinta reciclada, dentro da perspectiva Paulo Freire, que todas as pessoas têm direito à educação, à saúde pública, inclusive, hoje nós estamos aqui trabalhando o plebiscito popular em defesa das nossas estatais em Minas Gerais. A CEMIG, energia elétrica, a água, é direito do cidadão e é nosso, não podemos privatizar o que é nosso. Também, sobre a arte, voltando aqui, temos que considerar que o ser humano é reciclado em todo o seu potencial humano, todos têm direito à educação. Veja, tem Paulo Freire aqui e Paulo Freire lembra da importância da alfabetização dos adultos. cada peça foi cortada, pintada e colada, recuperando o aspecto que era de descartável para uma nova utilização com o processo de renovação e de restauração do ser humano e da nossa esperança. Andréia, que maravilha! É arte engajada, criativa, arte coletiva, popular, comunitária. O que é nosso, é nosso, não substitui e não podemos entregar para as empresas e para ser os exploradores do que é o nosso patrimônio público. Que beleza! Parabéns, professora Andréia. Muito obrigada! E terminamos aqui... Com a nossa cartilha que está sendo distribuída para toda Minas Gerais. Esperamos que o povo mineiro se conscientize da importância de manter público o que é nosso. Plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais, porque o desgovernador Romeu Zema, de extrema direita, fascista, companheiro do Bolsonaro, está insistindo... Já conseguimos eliminar um genocídio e agora vamos eliminar um explorador das nossas terras, das nossas minas. Minas Gerais é do povo e o povo merece tudo o que é de melhor. Professora Andréia, e essa proposta do governador Zema de privatizar a Semig, Copasa, Gasmig... Podemiga, é um absurdo! Já tem mais de 30 anos que está demonstrado que mais de 2 mil empresas que foram privatizadas no mundo todo estão sendo reestatizadas, porque privatização só traz precarização dos serviços e aumento brutal das tarifas de energia de água. O povo mineiro não pode permitir que Semig, Copasa e as outras estatais sejam privatizadas. Essa cartilha está a disposição explicando a importância de um plebiscito. O plebiscito tem poder popular, de voto, é o povo que decide. A democracia é para isso. Por isso que é importante nós mineiros defender o que é nosso. A Semig, a luz, a água, a educação. Fora Zema, fora as privatizações, fora a exploração e vamos em frente. Mineiros, lute pelas nossas terras, pela nossa energia e pela nossa água pura e saudável. Parabéns, professora Andréia. Registrando aqui é o Frei Gilvander, dia 24 de fevereiro de 2024. Registrando aqui como é que a professora Andréia da Rede Estadual de Educação Pública de Minas Gerais reaproveitando carteiras das salas de aula que estavam para ser jogadas no lixo e ela fazendo arte aqui sob inspiração do nosso grande pedagogo Paulo Freire. Se você gostou, divulgue, compartilhe esse vídeo e vamos seguir a luta para a construção de uma sociedade socialista que supere essa máquina de morvidas que é o capitalismo. Registrando aqui Frei Gilvander. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor é reclamar, Deus doutor, faz nossos direitos bem. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem.